Salve aí, minha tropa do YouTube, tranquilidade, como é que vocês estão, galera? Estamos aqui com mais um vídeo, vamos conferir aqui a atualização aqui do Grand Criminal, rapaziada. Acabou de atualizar e a gente vai ver o que chegou de bom aí, galera. Então não se esqueça do seu likezão e pra quem não me segue no Instagram, tá aqui embaixo, galera. Custa nada tu me seguir, mano, arroba pobre raiz que dois i, nós trocar aquela ideia de lei, beleza, rapaziada? Então vamos conferir aqui o que chegou aqui no Grand Criminal Online, mano, bora lá. Então, minha tropinha, já estou aqui no menu do game, galera, e vamos ver o que chegou aqui nessa bagaça do Grand Criminal Online. Lá em cima, lá, rapaziada, perto do dinheiro, já posso ver que tem uma nova moeda, GC, né? Deve ser a moeda Grand Criminal, mano. E aqui embaixo já, do dinheiro também, tem escrito inscreva-se e receba recompensa. E tem algumas caixinhas que agora pode abrir, galera. Vamos clicar aqui em lojas pra gente dar aquela olhada básica. Ó, mano, a moeda tá aqui, vamos clicar nela pra ver. Tem os valores aí, o que quiser comprar a moeda, mano. Aqui em dinheiro tá normal, né, galera? Vamos aqui pra você. Ó, rapaziada. Aqui são alguns de promoção, mas vamos aqui em assinatura. Ah, assinatura pra quem quiser ser prêmio, ó. R$3,00 pra quem quiser ser prêmio, aí tem a recompensa aí, ó. Diária, imediatamente, não sei se é diária isso aqui, mano. E aqui a recompensa pra quem é o prêmio plus, mano. 30 contas por 30 dias aí também. Beleza. Ó, mano, aqui, caixa. É, estojo gratuito. Comunidade de assassino. Mano, essa comunidade de assassino aqui, eu acho que eu já vi, mano. Tem uma roupa aqui que é... Olha essa aqui mesmo, mano. Caraca, isso aqui é top demais, cara. Olha só. Imagina uma tropa só com essa roupa aqui, todo mundo com ela. Tem outras também, mano. Ó. Olha que top. Eu acho que, se não me engano, tem a preta, ó. Caraca, meu irmão. Sinceramente, o que eu achei mais bonita foi essa, galera, ó. E ela tem a mochila também, ó. Ó, rapaz. A mochila do Coringa. Vamos aqui. Essas armas aqui, é, caixa de arma, né. Vai vir com isso aqui. Não é que vai vir com isso, galera. Você vai girar e pode cair uma dessa aqui. E vamos ver aqui a gratuita aqui que eu vou ganhar aqui, mano. Atenção nessa hora. Parabéns. Ah, mano. Você tá de sacanagem, mano. Pô, agora daqui. Só a quase 24 horas, mano. E é um milhão pra você abrir dez vezes. Tá querendo levar meu dinheiro lá. Você é doido? Aqui em roupas, galera. Vamos dar uma olhada aqui nos conjuntos. Chegou roupa nova, né, mano. E agora, galera. Mudou, galera. Ó, tem lugar aqui que você compra com aquela... Nova moeda de ouro, mano, ó. Você é doido. E aqui você abre na caixa, né, galera. Essas aqui que eu mostrei pra vocês. Ó, que da hora. Muito bonita, né, galera. Essa daqui. Chegou algumas roupas também que eles falaram, galera. Deixa eu ver aqui se chegou mesmo. Essa daqui eu não lembro. Acho que é nova também, rapaziada. Não lembro ter ela aqui, não. Nossa, galera. Essa roupa aqui eu tinha. Na verdade, eu tenho ela. Essa brusa aqui, ó. Eu tenho ela. Essa aqui eu tenho ela, mas lá no servidor da Rússia, galera. Ela com o tempo aí. Eu ganhei ela nos coisos na máquina. E agora com o tempo ela ficou... Meio que rara, né, mano. Aqui, galera. Chegou essa aqui também, ó. Que da hora, mano. Essa. Essa daqui. A rosa eu não lembro, mano. Eu acho que é... Eu lembro que tinha essa daqui preta. Agora fizeram a rosa. Esse casaco aqui, ó. Tem outro também aqui, mano. Que eu não vi. Que eu não tinha visto. As mochilas, galera. Vamos dar uma olhada aqui na mochila. Igual vocês podem ver, ó. Essa daqui é do Coringa. Essa daqui também combina com a do Coringa. Chegou as mochilinhas da hora, ó. Da hora mesmo, ó. Vamos aqui a animação, galera. Chegou as animações aqui. Nova, mas eu tô por fora. Eu acho que são essas da caixa, galera. Mano, essa daqui, mano. Olha essa animação, galera. O cara fumando. Essa aqui eu sei que não tinha, galera. Eu acho que essas aqui da caixa aqui são todas as novas. Cara, tem uma aqui, cara. Que eu tava vendo aqui, mano. Olha essa aqui pegando o celular. Tem uma aqui que eu tava vendo que se é doido, galera. Acho que é essa aqui, ó. Não. Essa aqui, galera, ó. Vai, leva o 300. Olha que doideira, mano. Mano, os caras colocaram... Você é louco, galera. Mas vamos lá, galera. O que chegou de bom aqui também, galera? Clicando aqui, você vai em Criar Servidor. E agora, galera. De oito, você pode colocar aí até vinte pessoas na tua cidade, tá, rapaz? Vamos entrar aqui nessa aqui, mano, ó. Vamos ver se eu consigo conectar. Pronto, galera. Chegamos aqui, ó. Aí, rapaziada. A roletazinha. Ó, mano. A treta tá rolando ali fora, galera. Tá, vamos aqui, ó. Vamos girar aqui. Obter. Nossa, mano. Quase que eu peguei a roupa do ET, mano. Peguei dez mil aí. Ué, a polícia tá entrando aqui agora, mano? Não lembro disso não, mano. A polícia tá entrando aqui dentro agora. Vamos abrir o mapa aqui, galera. Que agora, se não me engano... É... Olha lá. Lá na ilha tem também a roleta, ó. Pra girar. E aqui, galera, ó. Pra quem é level 300... Tem um evento aqui que é de equipes, galera. Que a gente vai lá ver lá. Vamos lá, galera. Vamos marcar aqui, ó. É aqui perto aqui do porto, ó. Vamos marcar lá. E vamos chegar lá pra ver como é que é lá. É tipo uma arena. Com esse evento. É... Eu parei ali pra conversar ali com a galera que joga faz tempo, mano. E... Eles falaram que tá de boa pra eles. Mas pra algumas pessoas o FPS tá caindo, entendeu, mano? Deve ser por quantidade de pessoas, né, mano? Muitas pessoas e ainda tem que dar aquela otimizada de leve, né, galera? Mas vamos lá ver. É aqui, galera. Tá vendo, ó. Você chegando aqui, ó. Aí tem tipo um evento lá. Esse... É, ó. Tá vendo, ó. Destrua todos os membros da gang rebelde no porto junto com os outros jogadores. Aviso. Esta missão não pode ser concluída individualmente. Ah, galera. Só dá pra fazer ela com equipe, né, mano? Só com equipe, galera. Eu tava dizendo ali. Eu vou aproveitar pra ir lá na ilha. Pegar... A outra roleta lá pra ver o que eu ganho, mano. Então, chegamos aqui na ilha. Cara, agora que eu lembrei, mano. Com essa arma aqui não vou arrumar nada. Vou ver se eu consigo pegar a snipe aqui, cara. Pronto, equipei a snipe aqui, mano. Porque você vem pra cima do morro, ó. E você tem visão dos caras lá embaixo. Olha aí, ó. Aí você pega aqui o macete, tá vendo? Ó, abaixa. Agora, vamos... Agora tem que ir acertando neles, mano. Ó, pra cá. Caramba, o maluco quebraram tudo. Todas as árvores. Pronto, galera. Consegui matar aqui todos eles. Se você tiver uma snipe, você mata eles facilmente, galera. Agora, se você tentar vir... Direto aqui, mano. Eles vão matar vocês muito rápido. Porque tem um cara que fica aqui nessa pedra que ele usa... Um lança-granada. Vamos pegar aqui, galera. Vamos obter esse presente. Vamos ver se valeu esse esforço aí, mano. É, galera. XP, galera. Nossa, mano. É muito difícil tu pegar alguma coisa boa, galera. Tome a tropa. Resumindo pra você aqui algumas coisas que veio. A correção de bugas que vieram também. E essas aí que eu mostrei pra vocês, tá, rapaziada? Deixa nos comentários o que você achou dessa atualização aí, beleza, rapaziada? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezão. Valeu? Até a próxima. Fui! Fui! Fui!